Vem a sol, vem a sol pra iluminar o dia E vem a sol, vem a sol pra iluminar as vidas E vem a sol, vem a sol pra harmonizar o dia Olha eu vejo na praça, criança na rua, ali pede um pão Passa do seu lado, granfim, carinho portado e põe comida no chão A compaixão não foi trocada pela corrupção Olha a desigualdade, aqui não pode existir, pois somos todos irmãos E vem a sol, vem a sol pra iluminar o dia E vem a sol, vem a sol pra iluminar as vidas Olha o consumismo, café capitalista, edelorando a nação E retirando do homem toda a liberdade, a liberdade expressão Não entre nesse sistema não, não eu lhe digo, ele é escravidão E vem a sol, vem a sol pra iluminar o dia E vem a sol, vem a sol pra iluminar o dia Então desperte seu dom, faz a essência falar Até que ter força e coragem, não deixe ninguém vir te alienar Então desperte seu dom, vocês tem um dom, faz a alma falar Até que ter força e coragem, os verdadeiros valores, o dinheiro não vai contar E vem a sol, vem a sol pra iluminar o dia E vem a sol, vem a sol pra iluminar o dia E venha só, venha só pra iluminar as vidas Eu clamo a Deus, Deus ilumina vossas consciências